Bom, o cara tá circulando a batata com a pedra e pula com a batata, mas o cara bloqueia tampando a pedra, né? O cara pula e despula pra desfazer a jogada e deita a girafa, que foi uma jogada bastante arriscada, né? Tanto que o cara enrolou com a sacola, né? E o cara que não é bobo nem nada, ele volta com o pote, pula o pote com a pedra e guarda a batata. Mas o cara realmente não tinha muita opção e jogou álcool em gel. E o que o cara fez? Ele levantou a girafa e deu a volta com a pedra. E isso deu margem pro cara derrubar a girafa, que foi uma jogada muito arriscada de fato. E o cara tentou atacar com o pão, mas o outro bloqueou com a placa.